Durante todo o mês de março será possível ajudar as reeducandas do presídio de Poços com a doação de produtos de higiene pessoal. A ideia surgiu da comissão OAB Mulher em comemoração ao mês das mulheres. Essa foi a primeira oportunidade que nós tivemos mesmo de entrar no presídio com um programa que aparentemente é simbólico, mas que leva a cidadania, leva a dignidade às reeducandas. Surgiu uma reunião, todas tinham vontade de ajudar e foi numa reunião casual e nós adotamos essa ideia e está sendo um sucesso. Buscar resgatar a dignidade dessas mulheres que estão dentro do presídio, porque algumas já estão cumprindo pena, outras estão aguardando decisão judicial, mas o que a gente busca é que essas detentas tenham dignidade dentro daquele espaço para que elas possam aguardar uma sentença ou que sejam transferidas, mas que elas tenham condições mínimas de higiene, que é o que todo ser humano, na verdade, merece, que é ter dignidade. Além de comemorar a data, o principal objetivo desta campanha é devolver a essas mulheres questões básicas de higiene, dignidade e até mesmo a vaidade. Resolvemos fazer essa atitude de cidadania para ajudar as reeducandas que estão no presídio com produtos de limpeza pessoal para trabalhar para que elas consigam um mínimo de dignidade, de possibilidade de estar lá dentro e saírem ressocializadas, as que forem condenadas. Podem ser doados os seguintes itens, shampoo, condicionador, sabonete somente branco, creme corporal, desodorante rolon, embalagem plástica transparente com líquido transparente, prestobarba de duas lâminas, creme dental, escova dental, absorvente e papel higiênico. A campanha tem motivado diversos advogados do município. Fiz a doação com o intuito de ajudar a OAB Mulher. A gente sabe o trabalho que elas têm, então fiz apenas por motivação a essa OAB Mulher. Acredito que seja importante também essa doação para o presídio, para as mulheres do presídio, apenas para incentivar a dignidade humana delas. Atualmente o presídio de Poços conta com 16 mulheres reeducandas. A iniciativa da comissão OAB Mulher será de extrema importância para a reinserção dessas pessoas na sociedade. Nós contamos aqui com a participação de igrejas voluntariadas, que puder desenvolver ao longo da semana aqui, trabalhos para ressocialização e reflexão. As doações podem ser feitas até o dia 31 de março e devem ser entregues na subseção da OAB em Poços de Caldas, que fica na rua Rio Grande do Sul, número 375. Existe um coletivo em Poços, o coletivo Jaçanã Mousa dos Santos, que também está recolhendo. E entrar em contato por Facebook, nós pegamos, entregamos no escritório, a gente conversa. O importante é colaborar. O que é 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 o que Obrigado.